Música Vivi-se um tempo em que nada parecia bom Mortes queimadas e tiros preenchem o som E mesmo assim, ninguém queria mudar Mesmo assim, ninguém queria lutar Muita gente diz que não quer se arriscar Alguns outros falam que tudo vai passar Abre de práticas crenças para se confortar Até quando os absurdos vão se proliferar Então cantaremos por quem lutou E lutaremos por todos nós Nós relembraremos de quem sangrou Derrotaremos quem nos prendeu Nessa farsa Nessa farsa, baby Nessa farsa Nessa farsa, baby Yeah, 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 yeah Poguei-se um tempo em que o rote já era passado Com o vírus fascismo e a milícia financia o estado E mesmo assim, ninguém queria mudar Mesmo assim, ninguém queria lutar Muita gente diz que o era vai nos salvar Pra isso a exploração Pra isso a exploração precisa aceitar Derrotaremos quem nos prendeu Derrotaremos quem nos prendeu Nessa farsa Nessa farsa, baby Nessa farsa Nessa farsa, baby Yeah, 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 yeah Muita gente diz que o era vai nos salvar